Fala aí meu povo, meus jovens, minhas jovens, meus senhores, minhas senhoras, como que vocês estão? Então, falei em alguns vídeos atrás sobre a vitamina D, como foi meu passo a passo, meu antes e depois e falei que eu iria comentar qualquer dia sobre a vitamina B12, o qual eu também vou fazer um passo a passo embora eu ainda não comecei sobre ela, mas pra quem me acompanha no Instagram e tem um pouco mais de intimidade comigo também se você não me segue, segue lá, vou deixar o link aí na descrição eu comentei lá em maio, quando eu fiz o exame, não só de vitamina B12, mas de homocisteína que é um marcador inflamatório e que indiretamente indica deficiência de vitamina B12 e B9 também fiz de ferritina, ferro e saturação de transferina, que é ligado a essa questão do ferro e da ferritina o qual eu não comentarei sobre eles hoje, hoje será apenas sobre a vitamina B12 e da homocisteína infelizmente, atualmente as diretrizes nutricionais, alimentares e de exames, valores de referência infelizmente é adulterada, é errada porque quando você faz o exame e tem lá valores de referência de tanto até tanto aquilo não significa que você está no nível normal e saudável aquilo significa que naquele laboratório, vamos supor, se passou 100 pessoas 95% das pessoas, ou seja, 95% dessas pessoas tem aqueles exames entre aqueles valores de mínimo e de máximo e aí tem dois desvio padrão, 2,5% para cima ou 2,5% para baixo que pode ser bom ou que pode ser ruim a variar de acordo com o exame mas enfim, atualmente é rara as pessoas que fazem exames para realmente melhorar a sua saúde a extrema maioria, diria até que mais de 95% das pessoas fazem exames por solicitação médica quando tem algum problema e vão se consultar por algum problema de dor de cabeça, de diabetes, de problema de digestão, de colesterol enfim, alguma coisa cardíaca, metabólica, hormonal, o que quer que seja então a extrema maioria das pessoas que fazem os exames estão doentes e se as pessoas estão doentes, aqueles valores de referência que é por estatística de 95% das pessoas que fazem os exames então eles não podem ser considerados normais e saudáveis porque como já dito, os valores de referência por média das pessoas que fazem os exames naquele local, naquele laboratório e como a extrema maioria de qualquer local é pessoas que fazem os exames por solicitação médica por alguma doença ou por busca de alguma doença específica então aqueles valores não são os ideais que uma pessoa deve ter então quando você vai olhar um valor de referência é por isso que precisa ter o acompanhamento uma análise de um profissional realmente capacitado nessa área geralmente a maioria dos médicos também não aprendeu sobre isso na faculdade de medicina, infelizmente deveria ser uma aula ou pelo menos uma semana uma matéria obrigatória sobre análise de exames de forma ideal, não apenas daquilo que é normal porque vamos por vitamina B12 o valor de referência é de ali por volta de 200 a variar de acordo com o laboratório e até 900 até isso se altera, cada laboratório tem o seu valor de referência com um pouquinho mais ou um pouquinho menos isso mostra que é a média das pessoas que fazem exames naquele local e não por um padrão de um estudo científico comprovando que os valores devem estar dentro daqueles valores entendeu? então vamos por uma pessoa que tem a vitamina B12 de 300 nunca estará normal no mesmo nível de uma pessoa que tem a B12 de 800 que é perto do limite superior é a mesma coisa que você dizer que uma pessoa que corre 100 metros tem um condicionamento físico de uma mesma pessoa que corre 5 km qualquer pessoa sabe que isso não é verdade e assim deveria ser nos valores de referência mas infelizmente a mídia tradicional é o establishment que tem da indústria farmacêutica que não querem que nós sabemos disso eles escondem isso e você vai num médico de uma linha tradicional da medicina convencional que não estudou orto-molecular nutriologia nutrição funcional ou qualquer coisa do tipo e ele vai falar que os dois tipos de pessoas estão nos níveis normais mas não inclusive os principais especialistas pesquisadores e cientistas da área afirmam com veemência e com estudos baseados científicos de que os níveis ideais de vitamina B12 é acima de mil idealmente acima de 1.200 tanto é que tanto a B12 quanto a testosterona os valores de referência aqui no Brasil é até 900 mil no máximo já nos Estados Unidos como já há décadas eles estão com reposição hormonal com modulação nutricional em cada vitamina em cada mineral os valores de referência deles já são bem mais altos porque eles já são baseados não em todos os lugares mas em alguns bem mais do que no Brasil em busca dos níveis ideais das vitaminas dos minerais e dos demais marcadores metabólicos então se fosse realmente baseado em estudos científicos todos os lugares do mundo deveria seguir o mesmo padrão mas não é é realmente a média das pessoas que fazem exames naquele local e aí eu fiz a minha caso você foi lá no meu Instagram caso você já me segue já viu quando eu fiz em mais os stories está em destaques inclusive caso quem não viu quiser ir lá ver o meu B12 deu 700 e como eu disse eu fiz o protocolo de reposição da vitamina D3 em níveis ideais o qual já está acima dos 80 que é o nível ideal dela e agora esse mês eu e meus pais começaremos o protocolo de reposição da vitamina B12 claro eu e meus pais faremos com total segurança porque eu estudo dias desde 2015 para cá estudo horas por dia então eu já tenho segurança devido aos exames que eu tenho de análise meu e dos meus pais então é total totalmente segurança até porque vamos estar fazendo dentro da dose totalmente segura nada de uma dose exorbitante para repor rápido não temos pressa queremos apenas dia após dia melhorar diariamente para ter os marcadores nos níveis ideais e aí esse mês nós começaremos o protocolo de reposição de vitamina B12 o qual também em breve eu farei um stories e farei um vídeo também comentando sobre o antes e depois assim como eu fiz da vitamina D vou suplementar por um mês na dose que eu vou suplementar ainda não vou falar vou falar no antes e depois vou suplementar manter meu estilo de vida para realmente não ter nada de diferente vou manter a mesma alimentação a mesma regularidade de atividade física de exercício físico procurar manter de forma geral a mesma qualidade do sono para realmente não ter nenhum fator de confusão nesse antes e depois para realmente a única diferença ter sido a suplementação tanto é que a mesma quantidade de carne eu já como há meses então realmente o meu nível está estacionado ali por volta de 700 não é por comer mais carne ou por comer menos carne mas enfim aí vamos começar a suplementação e aí eu vou repetir o exame tanto de B12 como de homocisteína que é um marcador indireto da deficiência de B12, B9 e B6 e vou fazer o antes e depois para ver quanto foi a diferença em um mês talvez em um mês a minha já puli de 700 para 1200 que é o nível ideal isso significa que qualquer pessoa que suplementar um mês vai ter o nível ideal? não porque a vitamina B12 diferente da vitamina D3 que mais ou menos segue um padrão claro que tem algumas diferenças mas a vitamina B12 é absorvida pelo fator intrínseco tem pessoas carnívoras que tem a vitamina D não tão boa e tem pessoas veganas que não comem carne que tem a vitamina B12 melhor porque depende do fator intrínseco mas claro que na média as pessoas que comem mais carne tem a vitamina B12 em maiores níveis e mais adequados mais otimizados então eu vou fazer pode ser que em um mês a minha já esteja em nível ideal pode ser que em um mês suba apenas para 800 e aí isso vai significar que eu tenho que suplementar mais 5 meses 4, 5 meses e aí eu vou fazer antes e depois para ter um parâmetro aqui para mim e para minha família de forma geral que é a mesma genética em geral com claro algumas diferenças que todo mundo sabe que tem de uma pessoa para outra beleza? mas basicamente é isso vamos começar o protocolo de reposição de B12 vou mostrar aqui não só ele mas qualquer outra vitamina ou mineral que nós formos começar a fazer uso e que é medido por exames vou comentar e diferentemente o magnésio que não é medido porque o que é medido no sangue apenas 1% dele está no sangue o resto está nos músculos nas células intracelulares dentro das células mas dá para perceber os benefícios então aquilo que não é possível medir quando for dar início a sua alimentação vou fazer um antes e depois de benefícios que eu senti de melhoras no dia a dia que eu senti após aí 3, 4 meses de uso que é o tempo mínimo para qualquer pessoa realmente reabastecer os estoques deficientes que hoje independente da alimentação se a pessoa tem uma alimentação saudável orgânica todo mundo é deficiente nessas vitaminas e minerais que são os principais que é a vitamina D o complexo B vitamina C magnésio ômega 3 entre outros beleza? mas é isso aí espero que vocês tenham gostado comenta aí embaixo alguma sugestão de vídeo caso ficou alguma dúvida desse vídeo desse passo a passo que eu farei estou à disposição para responder no próximo vídeo também dá o seu dislike ou o seu dislike ele é o meu termômetro para saber como que eu estou indo o que eu tenho que melhorar deixa como sugestão também nos comentários o que eu preciso melhorar em breve adquirirei um microfone para melhorar o áudio mas enfim basicamente é isso compartilha com seus amigos para saber sobre a B12 o qual eu farei um vídeo à parte também para comentar sobre os benefícios dela o que a deficiência dela causa os principais benefícios e como é importante as pessoas buscarem os níveis ideais de vitamina B12 beleza? é isso aí sucesso para você uma saúde de excelência tamo junto e até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.